Bom, aqui com a Aranha, fundador do bloco Piranhas da Serra, que vai contar um pouco da história aí do bloco pra gente, né? É, a história começou com seis malucos, né? No dia de quinta-feira, cismamos pra ganhar mais um dia de carnaval. Super legal, a gente esperava 30, saímos seis. Aí, vamos fazendo a brincadeira, marcamos um terreno, aonde a gente viu que essa semente podia dar fruto. E o fruto tá aí, 25 anos de história. Caramba, tem tanta coisa pra contar, a gente vai ter que sentar e detalhar cada momento. E a gente vai fazer isso num DVD Repórter, onde a gente já intitulou de Por Um Dia de Carnaval. O que a gente faz por um dia de carnaval? Gente, vocês não sabem. Tem história pra caramba, é super legal. E a cada ano que passa, a alegria se torna mais contagiante, mais pessoas participam com a gente, mais pessoas se transformam pra passar a mensagem que a gente tá formatando. Ou seja, a alegria é fundamental. Hoje é o Carnaval da Paz, eu tenho que agradecer à prefeitura pela estrutura que eles nos deram. A galera acha que carnaval é dinheiro, não é. É organização. Eles se organizaram da forma que eles puderam, proporcionaram pra gente toda a estrutura, infraestrutura, pra gente realizar a nossa brincadeira. Ou seja, com 25 anos a gente tem uma parceria com a prefeitura, a gente tá com uma parceria com a Casa de Portugal, onde a gente vai comemorar nossas bodas de prata, num baile de gala. Vamos ter a nossa passarela, tivemos a nossa concentração agora, que tá terminando. O amigo Arley tá cedendo o tri-elétrico, ou seja, nós vamos ter dois tri-elétricos na passarela, ou seja, na passarela do Samba, que é o Parque de Regadas. E a gente espera que o povo teresopolitano, a galera que gosta do Carnaval, ensine-se com a cabeça voltada pra alegria, sem violência, sem promiscuidade. Lógico, quem quiser beber, bebe, mas pede um parceiro pra dirigir. Quem quiser namorar, não namora demais não. Se for namorar, se proteja, porque o risco continua. Então, a gente tá aqui pra contar uma história positiva. Nós estamos durando 25 anos. Eu quero que, só Deus sabe, né, daqui a 25, ou seja, com 50 anos, a gente possa estar contando a mesma história, com a mesma garra, com a mesma alegria, e poder somar um grupo cada vez maior. Lebrão, obrigado pela tua força, que o Carnaval seja bom pra você, seja muito bom pra gente, e eu espero te encontrar lá no baile, porque lá vai ser realmente a nata, vai ser a essência desses 25 anos. Obrigado. 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 Obrigado.